Bem-vindos aqui Maravilhosa E hoje eu vou jogar Angry Shark Evolute Depois eu vou chamar o jogo E vamos lá Comer peixe Eu não gosto de peixe, mas vamos comer peixe Depois eu vou trazer o Angry Shark Sei lá como se fala o resto Walk É outro Que parece com esse mano Esse aqui não pode comer né Vamos lá Comer as minhas Comer as minhas Vou comer as minhas Comer as minhas Comer as minhas Comer as minhas Pena aí Aí eu vou perder A vida por cada Eu não posso comer as minhas não Por que? Aí ele tá com o outro Qual é esse Qual é esse Qual é esse partido do jogo É Ah, é o nome de Cristo também Merda Não, não, não Tive um carangueiro Também Carangueiro faz parte Olha o parçainho dele do mar Que mentira do caceta é Peixe parçainho Que peixe parça Que peixe parça Carangueiro faz parte Que peixe parça Tem certeza E aí Ah, caralho, não é, eu não sei. Caralho, caralho, eu não sei. Caralho, olha aqui. Eu não sei o que é. E então, assim, eu não sei o que é. 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 O que é? Eu não sei o que é. Olha a câmera aqui. Porra, mentira como... Ah, velho. Ah, vou gastar, vou gastar. Vão, Vigil, Vigil! Quer quebrar não? Morri de novo! É brincadeira, é sacanagem do caralho! Gastei dinheiro pra morrer, aí é foda! Peraí, peraí... Coisa assim, no... Ir pra outra realidade... Tava jogando e fui, agora não tem mais, cara, né? 5 milhão... Desculpa pra uma porra, pô! Tudo caro, hein? Na verdade, não tem dinheiro, não! Só pra ver! Coleira... Qual que eu quero aqui no... Não é que eu quero aqui no jogo, ó! Não, não me deram coisa boa aí pra não jogar... Vem, só coisa ruim... Só tá vendendo coisa ruim aqui, hein? Isso aqui é parado sinistro, ó! Vou tentar ir pra outra realidade, pra ver... Seu... Melhor resultado... 5 sei lá o quê... 5 sei lá o quê... Arraia, não posso acreditar... Merda aqui... Parado, ó! Vem a casa... Não, vinha! Vem de novo! 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 Não somos muitoento no mundo! Nada, mas... 0 DC1 Vem de novo chamado! Olha esse veste! Calom aí, ó! Eu acho que é pior a pintura pela outra realidade! Não... Dai! Merda! O que falta a humanidade que eu vou ficar muito tarde? Vê se vê. Vê se vê. Vê se vê. Vê se eu posso quebrar. Aguarde aqui. Aguarde 5 horas. Pô, 5 horas. 9 horas. Olha, olha, olha o que eu vou fazer. Buro, rolo. Buro carai. Vamos dar aqui. Me dá, olha, uma postura. Ai, caralho! Ai, caralho! Hum... Que caralho! Hum! Caralho, galera! Eu tomei uma estrela! Tá bom, tá encadando pra me ver nada também! Tá bem, caralho! Há... Fala... Fala! Tem que colocar que acho que é isso. Fala! 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 O cara estufando em cima do tubarão. Eu não vi o que eu ri. Cara, esse jogo tá muito pro cirúrgico. Como o cara vai estufando em cima do tubarão, cara? Eu quero ir pra outra realidade, mano. Da onde Rick morre... Subarril, subarril. Alguma porra. Olha! Mas não posso ainda. Cara pra caralho também. Não pode também. Não posso, eu não posso. Eu tô com 3 mil e a chibata. Deixa eu ver quanto... Eu consegui agora pra ver se... Eu bloqueei o tubarão cabeçudo. Tubarão cabeçudo. Tubarão cabeçudo. Foi mesmo? Mesmo. Puxa que como é... Não, 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 não. Ai, não cabeçudo. Não sei se era alto. Agora eu vou comer essa merda. Cadê o memo aqui pra comer o memo? Não... Elchwel... Ninguém está aqui então. Eu não estou indo embora... não é? né? o que é isso aqui? isso é um número é um número é um número acho que é a pena aqui vai ver Sabe que bicho do satanás é esse? Eu não preciso matar ele, ele mata a vontade. Minha catarra. Morran é foda. Já deu um pódio. É um negócio de pavoada. Não vou fazer fora agora. É um negócio de pão. E a gente vai fazer uma coisa de pão. Menina a gente vai passar ele. E o senhor anda a puta, corre tudo e fora. Fechice. Venha a barra. Sou melhor comidora e como gostei. Andaram pra já. Ela é especia. Vou dar uma barra. Vou ver se você está comidora. A senhora é uma barra. Que rabon. Vamos comi nele, comi nele. Meira. Como é que a senhora cria? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer comida, para que eu tenha com medo. Eu vou fazer comida, peguei com medo. Comercio. É bastante o primeiro que eu vou fazer de comer. Eu vou fazer o mundo, eu vou fazer o mundo, eu vou fazer o mundo. Meu Deus, é muito engraçado. Eu vou fazer a mão na sede. Vem cá, o que foi né, o que foi eu gostei, não sei nem o que foi, a folha tá, eita, ai 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 Esqueci! Eu tenho uma coisa... E aí eu estou morrendo! Fala uma época! Foi uma época que eu não aguento o fete... da gareira! Um ano que eu to vi! Uns pequenos meninos da cara de galera! Bom vi um bagulho! Um gordinho, homi! Viu? Viu? aまあtrade da vida, provadir por que eu não sei se euometeria o pior da vida? oi 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 a quem me envolveu? me derrubar do meu pai? oi 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 oi? oi 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 oi? oi 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 qual eu avergonha seria a doleira, בא�e? as ferramentas, tamén sabes oi 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 E aí o 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